Fala galera aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e grisada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale Opa opa, interrompendo aqui no início do vídeo só para avisar vocês que agora a pouco Epic Games fez o anúncio oficial do update de amanhã Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Fique cara a cara com o inimigo assim que a versão 9.01 chegar amanhã dia 15 de maio A manutenção começa às 5 horas da manhã no horário de Brasília e às 9 horas da manhã no horário de Lisboa Então amanhã de manhã logo cedo estarei trazendo todas as novidades dessa atualização A primeira da temporada 9 Mas como se trata de uma atualização não muito importante é provável que não cheguem muitas novidades De qualquer forma estarei trazendo todas elas aqui no canal para vocês Então segue o vídeo aí, só vai E para começar eu quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 82 e diz o seguinte Acessado ao resolver o enigma nas placas de pressão A noroeste do bairro Então a noroeste do bairro tem algumas áreas ali perto Exatamente onde eu estou mostrando e no vídeo tem esse enigma Só que um detalhe Para estar resolvendo o enigma Precisa de pelo menos 4 jogadores Não precisa necessariamente ser 4 amigos seus Podem ser qualquer pessoa que está no meio da partida Inimigo ou até mesmo uma pessoa do mesmo time Então 3 pessoas ficam de pé nessas placas do chão E uma pessoa pega na Fortbyte que será desbloqueado no centro dessas placas Só que tipo assim Para você estar pegando Fortbyte você mesmo precisa pegar o Fortbyte no centro das placas Ou seja, 3 pessoas terão que ficar de pé nessas placas E você pega o Fortbyte que está ali no meio E caso você jogue sempre sozinho o Fortnite Faça logo esse desafio Porque todo mundo vai estar caindo ali E o pessoal começa a se ajudar, tá ligado? Como dá para ver nesse vídeo A galera me ajudou a pegar esse Fortbyte E eu não entrei em nenhum time tipo de amigos, tá ligado? Então caso você não tenha amigos aí Faça logo Assim você vai conseguir resolver facilmente, beleza? E bom manos, outra novidade É sobre o que eles colocaram na aba de notícias do jogo Olhem só Em breve Rifle de assalto tático Esse rifle de assalto preciso e robusto É a opção ideal para usar em espaços pequenos Então como eu já havia falado nos vídeos passados Esse rifle vai ser lançado na atualização dessa semana Todas as informações dessa arma Já foram encontradas nos arquivos do jogo E pelo visto Ela será da raridade épica, lendária e rara Ou seja, das cores azul, roxa e dourada E na descrição eles colocaram que essa arma É a opção ideal para usar em espaços pequenos Então pode ser que esse rifle Seja muito diferente dos rifles Que já estão no jogo atualmente, tá ligado? Já que fala aqui em espaços pequenos Ou seja, pode ser um rifle muito útil Em uma distância curta Uma parada bem diferenciada Mas é claro A gente só vai descobrir isso Quando essa arma for lançada No update dessa semana Então já deixe embaixo nos comentários A sua expectativa a respeito Dessa nova arma ser lançada No Fortnite Battle Royale E bom, mandos Agora que eu falei aqui Em coisas colocadas na aba de notícias do jogo Olhem só que interessante Que eles colocaram lá no Twitter Ops! Uma mensagem do dia saiu antes da hora Sobre uma promoção Ela era uma promoção especial Da Epic Games Store Mas ainda não foi lançada Fiquem ligados No Twitter oficial da Epic Games Para mais detalhes nos próximos dias E tipo assim Algum estagiário provavelmente da Epic Acabou vazando uma mensagem Muito interessante Lá na aba de notícias do jogo E a mensagem em questão É essa aqui Olhem só Mega promoção da loja da Epic Games A mega promoção da loja da Epic Games Já está rolando Ative a autenticação de dois fatores Para ganhar 10 dólares Para gastar na loja Manos Isso é um negócio muito interessante Tá ligado? Eles colocaram sem querer Na aba de notícias do Fortnite Essa promoção Que vai ser lançada em breve Na loja da Epic Games Mas um detalhe Serão 10 dólares Na loja da Epic Ou seja Você vai comprar jogos Na loja da Epic Que podem custar menos De 10 dólares Uma promoção bem interessante Que já foi vazada Por um estagiário Que provavelmente Vai ter complicações Por causa disso Então fiquem ligados Aqui no canal Porque quando o anúncio oficial Dessa promoção for feito Eu vou trazer um vídeo Aqui pra vocês Beleza? E é uma promoção Muito interessante Onde todos os jogadores Que fizerem a autenticação De dois fatores Ganham 10 dólares De graça Na loja da Epic Dinheiro de graça É sempre muito bom Além disso A loja da Epic Tem vários jogos Bem interessantes aí E tipo assim Pra quem não sabe O que é a autenticação De dois fatores Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link de um vídeo Que eu já fiz aqui no canal Mostrando passo a passo Como ativar isso aí Na sua conta Beleza? E bom rapaziada Outra novidade É sobre uma possível Futura mudança Na barra de escudo Olhem só o que o usuário Do Reddit Chamado ChrisAnderson71 Publicou há dois dias atrás Alguém também odeia A nova barra vermelha Que aparece na barra de vida Isso faz pensar Que eu tenho menos vida Do que realmente eu tenho E esse post Teve mais de 6 mil likes Vou dizer assim No Reddit Em apenas dois dias O que é muita coisa Tá ligado? Isso mostra Que a galera Tá se confundindo bastante Com essa mudança Pra quem não tá ligado No lançamento Dessa temporada Agora quando você Toma dano no escudo Aparece esse dano Em uma barra vermelha Ali na barra de escudo Embaixo Antigamente Essa barra vermelha Aparecia somente Na barra da sua vida Mas agora Aparece tanto No dano do escudo Quanto também No dano que você toma Na sua vida E isso tá confundindo Muita gente Tá ligado? Inclusive eu Eu não gostei nem um pouco Dessa mudança Que eles fizeram Porque quando eu jogo Pelo menos Eu não fico olhando direto Pra minha barra de vida Eu fico olhando pro centro da tela Pro meu personagem Tá ligado? Então quando eu tô Tretando lá no meio da guerra Tomando dano pra caramba E quando eu vejo Que tem uma barra vermelha Embaixo Eu penso Bom Eu estou com pouca vida Mas na verdade Eu posso ter tomado Apenas um pequeno dano No meu escudo Até no início dessa temporada Eu pensei que eles tinham Colocado de volta no jogo O sifão, sabe? Onde você ganha escudo A cada eliminação Porque eu não tinha me ligado Nessa mudança Que eles fizeram Na barra da cor Quando você toma Dano de escudo, sabe? Aí eu eliminava o cara E eu pensava Nossa, eu achei que eu tinha Menos vida Mas na verdade Eu nem tinha perdido Todo o meu escudo Aí no meio da partida E pelo visto A galera no geral Ficou bem confuso também Com essa mudança E por conta dessa Grande repercussão Um membro da Epic Games Respondeu a sua publicação Falando o seguinte Estamos aprimorando isso Mesma cor para a vida E escudo Realmente é confuso Então é bem possível Que em uma futura atualização Eles vão modificar Esse detalhe visual Que está confundindo Muitos jogadores E bom rapaziada Outra novidade Que eu separei no vídeo de hoje É sobre a Copa do Mundo Toda semana Eu vou fazer uma breve atualização Para vocês Sobre os torneios online Disputados No último final de semana E nesse último final de semana Do dia 11 E do dia 12 de maio Foi disputado As semifinais E as finais Da quinta semana Dos torneios online Da Copa do Mundo Que no caso Foi do modo solo E essas aqui Foram as classificações De todos os servidores Na América do Norte No Leste Esse aqui foi top 10 E tinham 6 vagas Para a final do Mundial E como dá para ver Dois jogadores Já tinham garantido vaga Por isso outros dois Pegaram essas vaguinhas aí Na América do Norte No Oeste Apenas duas vagas Para o Mundial E como dá para ver O primeiro colocado Já tinha garantido a vaga Em outra semana E então o terceiro colocado Ficou com a sua vaga Na Europa 8 vagas para as finais E deu bem certinho Os 8 primeiros colocados E na Oceania Na Ásia e no Brasil Apenas uma vaga Para cada servidor Na Oceania Esse aqui foi o top 10 E o Link Ficou com a vaga E ele ficou com 93 pontos Parabéns para ele Foi a melhor pontuação De todos os servidores Na Ásia Esse aqui foi o top 10 E o primeiro colocado Ficou com 89 pontos E no servidor do Brasil O primeiro colocado Que garante vaga Para as finais do Mundial No modo solo Foi o W7M Decauts Com 82 pontos Parabéns para ele Ficou com uma bela pontuação E jogou demais E essa foi apenas A quinta semana Dos torneios online No total São 10 semanas 5 no modo solo E 5 no modo dupla E um detalhe bem legal É que o Decauts O Dracons Ou o DK Como a galera chama Ele é brasileiro Então por enquanto Todas as vagas Para as finais do Mundial Foram preenchidas Pelos BR Aqui no servidor do Brasil Na semana passada A dupla argentina Tinha ficado em primeiro colocado Mas Na semana passada Não tinha vaga Para uma final do Mundial Tá ligado Então por enquanto Os BRs Continuam dominando O servidor do BR Para as finais da Copa do Mundo Mas vamos ver Como é que vai ser Até o final Aí dos torneios online Da Copa do Mundo Do Fortnite É claro Eu vou atualizando todos vocês Aí conforme o tempo Vai passando E manos E manos Nesse último torneio Teve uma jogada Muito insana Feita pelo pro player Mr. Savage M Utilizando a bomba sombria Ele conseguiu subir A montanha Que estava na Sefisônio Utilizando esse item E a jogada Foi sensacional Olhem só esse clipe Como deu pra ver Ele estava numa situação Muito ruim Embaixo do oponente Mas ele utilizou Esse item De uma forma Muito inteligente Para conseguir subir Aí a montanha O cara ficou Que tem um trouxa Lá embaixo Realmente Foi uma jogada Muito, muito insana Mesmo E por fim Gurizada A última ação Que eu separei Aqui no vídeo De hoje É de um novo local De morte Instantânea E esse local Fica bem perto De Torres Neo Ou seja É um local Que muitos jogadores Podem passar Então tomem Bastante cuidado E esse vídeo Foi gravado Pelo usuário RTJR2 E olhem só Onde você morre Instantaneamente Então tomem Então tomem muito cuidado Ao passar Nessa área Do mapa Para vocês Não morrerem Instantaneamente E acabarem Se frustrando Bastante Mas obviamente Esse erro Será corrigido Muito em breve Para ser mais exato Já na atualização De amanhã Olhem só A resposta Que o Membro Dark Games Colocou Nessa publicação Out Frustrante Com certeza Os paisagistas Consertaram Esse ponto Em nossa próxima atualização A 9.01 Lançada Nessa quarta-feira Desculpas Pela inconveniência Então amanhã Esse erro Já será corrigido Por isso Tomem cuidado Com esse ponto Hoje Até o update Ser lançado Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo De hoje O que você achou Do rifle de assalto Que foi anunciado Hoje na aba de notícias Quais são suas expectativas E também comente O que você achou Da promoção vazada Na loja da época Dos 10 dólares de graça Se você vai aproveitar Essa promoção Quando ela for lançada Ou não E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E também para eles Ficarem ligados Aqui no canal Porque amanhã de manhã Logo cedo Estarei trazendo todas as novidades Do patch 9.01 Aqui pra vocês Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau 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 Tchau